Fala, Nação Triple World! Como é que vocês estão com esse time que oscila sem parar? Primeiro hino de agente... Vou falar os assuntos desse vídeo e você decide se fica até o final. Primeiro vamos falar do Morato, o atacante que renovou com São Paulo após ficar um ano em recuperação daquela lesão. Lembra do Morato? Vamos falar do Hernandes, o São Paulo já está se preparando pra se renovar com ele ano que vem, já tá vendo? Vamos falar do futuro do Gilberto, que não deve ficar no São Paulo. E vou te contar também do Jean, aquele goleiro do Bahia que o Pinote tava lá em Salvador no último vídeo pra conversar com ele. Vamos falar do novo projeto do São Paulo pra acabar com as dívidas, que está diretamente ligada às vendas de jogadores. Por fim, eu vou responder perguntas de vocês que mandaram lá nos comentários do último vídeo, beleza? Só que antes, como de costume, eu vou pedir pra você deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal e deixar nos comentários as suas perguntas e opiniões. Pessoal, o Conselho de Administração do São Paulo se reuniu essa semana e tem uma nova estratégia pra diminuir a dívida de São Paulo, que é milionária, cresceu muito nos últimos anos a cada presidente que passa, né? Inclusive, um dos assuntos em pauta foram as vendas de jogadores que têm entrado um dinheiro em caixa e o percentual dessas vendas tem que ir pro abatimento dessas dívidas. Essa foi uma das pautas discutidas pelo Conselho de Administração na segunda-feira. Já está sacramentado que isso irá acontecer. Cada jogador que for vendido daqui por diante pelo São Paulo, uma porcentagem irá diretamente pra pagar algum tipo de dívida. Porém, agora a discussão é qual será esse porcentual? 50%, 30%, 10% do jogador? E também será discutido se aproveitamento do jogador pós-venda também será destinado a esse pagamento de dívida. Como assim? Por exemplo, na venda do David Neres pro Ajax, o que São Paulo deixou em contrato uma cláusula de produtividade. Quer dizer que se ele jogar X número de jogos ao ano ou vencer algum campeonato, o São Paulo ganha uma premiação por isso, mesmo depois da venda já ter sido concluída. Então também será discutido se alguma porcentagem desse dinheiro de produtividade também irá pra abater dívidas. Pessoal, agora vamos falar de goleiro. No último vídeo eu comentei com vocês que o São Paulo perdeu o interesse no Walter do Corinthians e o Pinotti estava em Salvador pra tentar contratar o Jean, goleiro do Bahia. Foi assim o nome que surgiu do nada e o Pinotti já estava inclusive lá. Lá o Pinotti descobriu que o Bahia não quer vender nenhum jogador antes de 9 de dezembro. Isso porque nessa data vai ter eleição presidencial lá no Bahia e o presidente não quer vender nenhum jogador, nem contratar ninguém e deixar tudo nas mãos do seu sucessor. Lembrando que o Bahia detém 70% dos direitos econômicos do Jean e 30% são do seu empresário que cuidavam da carreira do jogador antes dele fechar com o Bahia. Nessa viagem pra Salvador, o Pinotti ficou sabendo qual será o valor que o Bahia vai pedir pelo Jean a partir de 9 de dezembro. O valor ainda não divulgado, eles estão assim guardando as sete chaves. Lembrando que existem outros três clubes da Série A aqui do Brasil de olho no Jean. Porém, São Paulo é de longe o mais interessado. O Jean tem 22 anos e é titular absoluto lá no Bahia. Eu coloquei lá nas pfc.net um vídeo com os melhores momentos do goleiro, quem quiser dar uma olhada, tá lá no site. E eu vou deixar pra vocês a seguinte pergunta. Vocês gostariam de ver o Jean pra compor elenco junto com o Sidão, no banco, e aí tem que ir atrás de um outro goleiro pra ser titular? Ou vocês acham que o Jean, com 22 anos, já tem experiência suficiente ou maturidade pra ser titular aqui no São Paulo? Ou quem sabe uma terceira alternativa, o Sidão fica como titular e o Jean ser o substituto direto do Sidão? Vou deixar a enquete, respondam nos comentários. Pessoal, agora vamos falar do Gilberto. E quando se fala do Gilberto, tem polêmica. Porque o Gilberto marcou aquele gol super importante lá contra a Chapecoense. E deixou o torcedor a mil. Porque ele está indo embora do São Paulo, justamente porque ele praticamente exigiu a titularidade. Ele não queria disputar a vaga com o Lucas Prato. Ele tem 13 gols no São Paulo no ano, embora tenha ficado a maior parte do tempo no banco. Ele atuou bem menos que o Lucas Prato. E daí começa uma polêmica enorme, uma grande discussão sem fim. Se ele deveria estar de titular no lugar do Lucas Prato, mas o Lucas Prato está voltando pra pegar a bola. Enfim, pode comentar aí o que vocês acham dessa situação. Vou falar do futuro do Gilberto. Gilberto recebeu propostas de dois times aqui do Brasil, da Série A, deixando bem claro. Recebeu propostas também do futebol asiático e do Oriente Médio. Já avisou o empresário dele que vai pra fora do país. Ainda não avisou o time, mas vai pra fora do país. Isso porque ele não quer se indispor com a torcida de São Paulo. Ele ainda pensa em um dia voltar aqui pro Tricolor. Porque foi muito bem tratado pela torcida nesse tempo que teve aqui. Todas as vezes que entrou em campo, ele foi exaltado pelos torcedores. E guarda muito carinho. Então ele pediu pro empresário dele avisar que ele vai pra fora do país. Já tem um rumo certo, mas ainda não disse qual será o time que ele vai. Vai aguardar o final do campeonato brasileiro. Então, muito boa sorte pro Gilberto. Esperamos que um dia ele volte aqui pra balançar bastante as redes. Pessoal, agora vamos falar da dificuldade que já existe neste ano de manter o Hernanes. Que finaliza o contrato em junho do ano que vem. E o São Paulo já trabalha em silêncio pra tentar mantê-lo. Visto que tem muita importância na tentativa de reação do São Paulo. E na luta contra o rebaixamento que, graças a Deus, não cai, né? Lembrando, pessoal, que o Hernanes pertence ao Ebay da China. E lá ele ganha um salário mais ou menos de 2 milhões de reais ao mês. Desse salário, devido ao empréstimo, o São Paulo só desembolsa 500 mil reais. Que é o teto salarial aqui no Morumbi. Não se paga mais a nenhum outro jogador. E não dá pra alcançar nem perto desses 2 milhões. 500 é o limite. A situação é a seguinte. São Paulo já sabe que o Ebay, muito provavelmente, não vai querer repetir o empréstimo. Ainda mais com a gente pagando somente 25% do salário do jogador. Deixar ele aqui por um ano de graça, praticamente. Comprar os direitos do Hernanes também não é tarefa fácil. Até porque o Ebay comprou os direitos do Hernanes por 37 milhões de reais. Não é um valor tranquilo. E os chineses são difíceis de se negociar. Já sabendo disso tudo, o São Paulo já iniciou com as conversas pra ver quais seriam as condições de possível novo empréstimo e quais seriam as condições de tentar comprar esses direitos do Hernanes. Então, o São Paulo tem aí 8 meses pra estudar essa renovação, essa compra, sabendo do tamanho da importância do Hernanes, que por acaso virou seleção de novo. Pessoal, informaçãozinha rápida. Lembra do Morato, aquele atacante que veio do Ituano pra ficar no empréstimo de um ano aqui com a gente. E daí ele só entrou em um jogo, São Paulo e Cruzeiro, nas eliminatórias da Copa do Brasil, no qual a gente foi eliminado, embora tenha vencido por 2x1. Deixou ótima impressão. Em seguida, ele se lesionou, passou por procedimento cirúrgico e ficou o ano inteiro em recuperação. Muito triste. Na época, a gente conversou com a diretoria de futebol, que inclusive esteve na casa da família do jogador, que chorou bastante. Tinha realizado o sonho de vir pra um time grande aqui da capital, porque ele ficava lá no interior, né? E finalmente, quando realizou esse sonho, se machucou e ficou um ano fora. São Paulo deu uma segunda chance pro Morato. Renovou o contrato com ele até dezembro de 2018. Então, em 2018, teremos Morato jogando pelo São Paulo, já respirado da lesão e cirurgia do joelho que ele fez em maio deste ano. Muita sorte pro Morato, sorte de verdade, que ele se recupere, se dedique e mostre um ótimo futebol. E a gente precisa de um atacante que mostre mesmo e seja oportunista. Pessoal, vamos fazer um combinadinho aqui entre nós, tá bom? Agora, no final de todos os vídeos, eu vou responder três perguntas que vocês enviaram nos comentários, beleza? Então, todo vídeo eu vou lá, escolho três perguntas e respondo aqui. Continue enviando, que a próxima pode ser a sua. Então, em 2018, teremos o Morato jogando aqui no São Paulo, recuperado da lesão no joelho, que passou por cirurgia em maio deste ano. Boa sorte pro Morato. Pessoal, vamos fazer um combinado? Pessoal, vamos fazer um combinado? Daqui por diante, todo final do vídeo, eu vou responder três perguntas que vocês enviaram aí nos comentários. Então, continue enviando, que pode ser a sua próxima. Eu escolhi três jogadores que foram muito mencionados por vocês aí nos comentários e aí eu resolvi dar uma olhada na situação deles. O primeiro é o Lucas Moura. O Lucas tá lá no Paris Saint-Germain, tá meio que afastado, não tá jogando, não tá num momento muito legal e por isso o nome dele entrou em ascensão. O pessoal tá falando muito também porque o Palmeiras tá de olho no Lucas Moura, quer fazer, inclusive, proposta por ele. O que eu consegui avaliar do Lucas Moura é que no Brasil, só joga no São Paulo. Tranquilo, nem liguem lá pra porrada, pode ir atrás que vai levar um não de resposta. Agora, o futuro do Lucas segue indefinido, ele aguarda uma proposta da Europa. Porque no Paris Saint-Germain, ele não considera que a passagem dele tenha sido, assim, uma grande passagem. Ele ainda quer fazer nove, acredita que tem futebol pra mostrar. Então, por enquanto, ele aguarda uma proposta lá na Europa mesmo. Também falaram do Diogo Barbosa, lateral esquerdo do Cruzeiro, que foi campeão da Copa do Brasil agora com o Mano Menezes. Pessoal, Diogo Barbosa tava com tudo pra continuar na Raposa. Inclusive, a Raposa detém 25% dos direitos econômicos dele. E os outros 75% pertencem ao Coimbra, que é um time de empresários e investidores. A prioridade de compra do restante dos direitos tava com a Raposa porque ele tava lá com o empréstimo de um ano que finalizava agora 31 de dezembro. Aí o Palmeiras, que é onde tem contratação agora, tem o Palmeiras. É impressionante, né? Aí o Palmeiras se enfiou nessa negociação. O jogador tava chateado porque a Raposa ainda não tinha procurado pra renovação, embora ele tenha demonstrado um ótimo futebol. E daí o Palmeiras se enfiou e provavelmente virou a Palmeiras no ano que vem. E o São Paulo nem cogitou esse nome aqui. Outro nome bastante questionado é um nome que já apareceu aqui alguns vídeos atrás, que é o Zeca. O Zeca é lá do Santos, colocou o Santos na justiça, alegando insegurança de trabalho e falta do depósito do FGTS. Com a situação, o Santos falou, olha, o Zeca não vai mais jogar pelo nosso time, obviamente falando. O Zeca tá começando a treinar agora em separado. No começo ele faltou em alguns treinos, agora entrou em acordo e vai treinar separado. E provavelmente vai pro Palmeiras. Palmeiras já fez proposta no jogador, se não houver uma proposta melhor de fora, pode ser que vá pro Palmeiras. Lembrando que qualquer uma das situações desses jogadores pode mudar a qualquer instante, porque isso é o futebol. Pode ser que o Lucas de repente venha pro São Paulo, quem gostaria de ver isso acontecer. Pode ser que o Diogo Barbosa brigue lá com o Alexandre Matos, fale, eu não vou pro Palmeiras. Pode acontecer de tudo, mas por enquanto a situação é essa. Pode enviar nos comentários, que na segunda-feira eu respondo mais três perguntas de vocês. Pessoal, o próximo jogo de São Paulo é em casa, contra o Botafogo, lá no Pacaembu, domingo às 17 horas. É pra lotar a casa, é pra fazer pressão, e é pra ir com fé. Com fé chegamos até aqui, com fé fomos nessa luta contra o rebaixamento, e com fé que se Deus quiser, quem sabe consegue uma vaga aí numa Sul-Americana da vida, qualquer vaga que vier pra gente, que lutou tão arduamente contra o rebaixamento, é lucro. Infelizmente o São Paulo tem oscilado bastante, testado nossos corações, nossa paciência, nossos nervos, mas vamos lá, no Pacaembu eu encontro vocês domingo, um beijão pra todo mundo.